Ah, tem que chamar a vinheta? Tá bom, vai, entra a vinheta! Muito bem! Achou que ia fazer uma rola sozinha, né? Antes de ele ser seu patrão, ele é pai dele. Eu tinha amarrado ele lá atrás. Antes de ele ser seu patrão e mandar um rola de quem, ele é pai dele. E nós somos acionistas dessa bagaça. O patrão que mandou, viu? Oi, eu já tô... Ah, então tem que ter a conta de luz da TV, eu tô ali fora. Você pode pagar? Pra quê? Não, tua mãe tá pagando. Nem com essa, não. Ah, nós estamos aqui. Quer ser dono, não quer pagar a conta? Que história é essa? O meu relacionamento com a família Márcia é tipo casamento. A gente não casou de verdade, mas por tempo de convivência. Ah, então é... Como é que fala? Quando se junta, ah... É, tipo é... É união estável. União estável. União estável, ah, entendi. Vamos lá, união estável, pavoroso! Ai, nem me pariu. Você que tem uma união estável. Ah, você tá casada, pavoroso, não? Não, na verdade... Estável ou casada? Eu tava noiva, sabe? Só que eu dei uns probleminhas agora... Eu dei uns probleminhas na cabeça? Eu não tô muito. Não, não. Na cabeça também. É que ninguém agenta muito a pavorosa. Não. É tudo Bob Esponja, Bob Esponja é o cara dele que saiu. É igual você, né? Você tá uma hora tudo Mickey, 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 que a Flávia foi lá e... O Bob Esponja é melhor que o Mickey, né? Ah, mas é porque... Não, é... Problema, a gente tava até conversando isso no hotel, ontem, à noite. A gente tava falando o seguinte. Lá tem uma maldição naquela porcaria do estúdio do seu pai. O que que é uma maldição? E é mal assombrado de verdade. E ele tem a maldição que não deixa ninguém ser feliz amorosamente. Ah! Tipo, a Milene dançou. Eu dancei. Dancei literalmente. A Regina tá pra dançar. A Renata... A Renata casou, separou. Casou, separou. Apesar que os caras que se metem com ela que dançam também. Então, meu amigo, ninguém se dá bem. Ah, e o Santos? Hã? O Santos. Ô, mas você vê como a mulher dele é feia, que não dá pra considerar que é legal. Não, ela é linda, Rita. E o meu pai? Não, na verdade... Não, na verdade... Na verdade, dá mais azar para as mulheres. Então ele tá excluído. É, tá certo. Pode ser, pode ser. Vamos lá, então, olha. Vamos começar com os vídeos pra refrescar. Vamos ver? Vamos ver. Uh! Que beleza! Se fosse óbvio ia doer bem mais, com certeza. Olha lá. Uh! Maravilha. É isso que é bom, de praticar esporte. Por isso que eu não pratico nada. Vai. Agora vamos ver o polidense suicida. Adoro polidense. Eu já fiz polidense, aí é legal. E aguentou? Olha lá, ó. Ó. A Flávia. Ah! E o mais legal é saber se a cabeça dela tá no lugar, ó. Nossa! Nossa, você viu? O mais legal é a mulher tentando achar a cabeça da casa. Pois é. Olha aí um trombadinha. Ai, meu. Ó. Ó. Ó o macaco. Olha! Levou o óculos. Levou o óculos. Levou embora o óculos. Olha, meu, que rapidez. Caramba! Apesar que também foi contra uma loira, né? Não pode ter um... Tudo bem. Aprender na ginástica que coloca a coluna no lugar. Vamos ver? Vamos ver. Vamos aqui, mãe! Vamos. Ó. 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 Que maravilha. Vai ter um reto, cara. Ó. Que coisa. Ainda deu uma quicada, ó. Olha ela quicando. Olha. Já deu uma quicada ali. Já caiu assim? Igual a ele, posse, assim veio? Não, assim. Caiu assim. Você que é balerina, já não te vou cair alguma vez? Eu já caí dançando. Já? No show do Leonardo, aquele público, e tava chovendo. Aí começou a molhar o palco, e eu no meio do show, assim, ó, pau, cai com tudo. Assim, o Leonardo, com o coentão, de tanto que ele ria. Falar em Leonardo, assim, rola muito, assim, festa nos shows do Leonardo. Ah, quando tem, por exemplo, tem vários shows, e aí tem um day off, que é um dia seis show, aí faz churrasco, faz festa, é da hora. Sim, mas assim, além da carne, come-se mais alguma coisa durante os shows? Ah, come, ele bebe muito, sabe? Mas come, ele come também, gosta de carne mal passada. Entendi. Ele gosta de carne fresca. Bem vermelhinha, então? É, sai do sangue. É, sai do sangue. Sai do sangue. É, é. Entendi. Você já deu de comer pra ele, não? Ah, eu não, eu gosto de comer só, né, Murilo? Ah, ele nunca te levou pra comer no hotel, nada. Comigo é só eu comer. Ah, sim, eu gosto de mulher, então. Vamos ver agora o vídeo, esse deve ser da hora. Seis e oitenta, seis e oitenta, trezentos e setenta. Você sabe o que fazer? Eu vou mudar. Não, vai. Ó. Nossa, muito bom, colocaram o vídeo. Ah, legal, colocaram o vídeo com o cara que cai depois do vídeo. Isso, ele cai depois da cena. Olha, vocês colocaram o vídeo com o cara que cai depois do vídeo, a gente não consegue nada. Meu. Só vem, a única coisa que vem é roda da bicicleta. Eu não acredito. Olha o prazer da bicicleta. Por isso que nem um cara da Rede Massa que quer ser candidato se elege aqui, pô. Que nem o Darcy. O Darcy tentou candidato, não elege. Num programa onde nós mostramos um vídeo da cacetada que acontece depois do vídeo, é a mesma coisa. Fica parado, câmera três. Ó, não, você fica aí. Aí, ó, vamos apresentar o programa daqui, ó. É tipo esse vídeo, entendeu? Pra que eu aparecer? Não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ó. Que susto, mamãe. Olha só. Você apareceu no vídeo. Nossa. Nossa, muito bom, hein? Nossa, muito bom. Mas a menina vem do nada ali, cara. Nossa, que irradição. Ah, me bateu no sofá. O sofá é macio. Se ele tivesse atropelado o bebê, ia ser mais legal. Vai lá. Cinderela da neve. Olha que veneno. Ó. Ô. Olha lá, ela caiu fora do vídeo também, ela. De novo, vai uma. Ela tropeçou no final do bebê. Ela caiu... E ficou os esquis pra trás. Esquiar, você já esquiou? Já. E é? Não, eu não esquiei, né? Não, você tentou. Fiz o... Não, fiz o snowboard. Fiz o snowboard. Hã? Você tem que levar seus ovos aqui? Seu quê? Você tem que levar seus ovos aqui? Seu os que não se quer o ski? Você tem que levar seus ovos aqui? Ó, mistura com groselha, que fica bom. Vodka. Vodka, daí. Meu Deus, um pouquinho de gel. Ninguém me entende. Eu não entendi mesmo. Isso aqui não é mais seus ovos aqui? Sim, claro. Ah, entendeu? Eu sim. Tá tomado comigo. Tratamento de beleza. Vamos ver? Só que não. Você acha que isso é bonito? Nossa, mano. É pasta de amendoim. Nossa! O Marcelo queria gostar, hein? Nossa! Olha, meu Deus, cara. Ai, que belezinha. O Marcelo tá triste lá, que ele podia ter pego a pasta de amendoim e passado em outro lugar. É, hoje tem velório. Olha lá. Olha o cara daquelas paredes caladas. Sem a corda de segurança. Ih! Nossa! Esse quebrou o cóccix. É, esse quebrou o cóccix. Ah lá, que maravilha. Vai querer ser o bonzão, né? É isso aí que dá. Vai lá, tem mais. Agora vamos ver o geladinho. Será que é igual ao chup-chup? Isso. Chup-chup. Olha lá, ó. Chup-chup. O cara tá gritando. Olha, vai quebrar. Vai quebrar. Aí quebrou, ele falou, chupe, chupe. Chupe. Quebrou, viu? Gózinho, ó. Gózinho. Vamos pra lá. Mais vídeo aqui, ó. Encontros de ciclistas. Opa! Ai! Ah! Ah! Encontrou mesmo. O Rafael que gosta de ver corrida de ciclista. Ele sempre gosta de um cair. Porque um caiu, todo mundo caiu. É mais, gente. A largada é o melhor. Eu assisti só o largada. Depois eu não quero mais ver. Olha, a neve acabou. Vai. Olha lá, e a neve acabou. Nossa, eu quero comer uma grama, viu? E vai comer grama, olha lá. Se é a Milene, ela fica uma semana aí. Fica pastando. Ficou de cara. Fica pastando uma semana ainda no lugar. Jesus. Agora vejam que encontro sensacional. Aí é da valor. Eu nunca, eu nunca fico na frente da sinuca, assim. É perigoso. É pesada essa bolinha, né? Machuca. Não, não, não. Muito. É, ainda mais pra nós. Fuja, louco! Olha, a Valentina. Nossa. A Valentina, quando alguém não reconhece ela na rua, ela faz isso. Ei, Valentina, o nosso ser gay. Valentina. Ai, maravilha. Vamos fazer o que agora? Vamos pro intervalo e já voltamos com mais Cidadamista. Então não saia daí. E apavorou, daqui a pouco vai mostrar as coxas. Eu posso cantar? Não. Ah.